Então vamos lá ao recado do telespectador, 991111443, quantos minutos foram até aqui, Jairão? 47, eu falei de 11 crimes contra a vida, 9 consumados e 2 tentados, pelo menos que eu calculei foram 11, aí vocês contam direitinho pra mim aí que ninguém aguenta não, o vovô aqui dia de segunda ele fica doido, tá? É, nossa, vamos ver aqui, boa tarde Nico e equipe, manda um abraço pra minha família, meus filhos Vitória, Vitor e Arthur e meu esposo Cristiano, somos de Patinga, bairro Betânia, um beijo pra vocês e viva família, é assim que eu gosto, eu gosto de notícia boa sobre a família, boa tarde Nico, aqui é Bruna, Bruna Siman, do bairro Vila Rica GV, desejo uma semana abençoada pra vocês, e sua equipe toda que exercem com tanta excelência e profissionalismo ao seu público, é, sábado foi aniversário do meu filho Gabriel, manda um abraço pra ele aí, aí o Gabriel, ô Gabriel, um abraço pra você, eu sou a mamãe coruja, é Gabriel, não tá fácil nada usar essa camisa, hein, olha lá, camisa do Cruzeiro, Cruzeiro tá aí embaixo, né, vai, esse Cruzeiro será que acabou? É, aí, fica com Deus aí meu filho, muita fé, viu Gabriel, valeu Bruna! Boa tarde Nico, tudo bem? Comigo vai tudo bem, sou André Isa do Nova Esperança e fiz aniversário sábado 3.5, canta os parabéns aí pra mim, você e seu programa, são sensacionais e nota mil, um abraço pra você e pra equipe, canta os parabéns pra Isa, parabéns a você, nessa data querida, querida, ó, ó lá, recebeu a oração, ó lá Jairão, ó, dia do aniversário, o melhor presente é uma oração, sabia? Oração e uma camisa também, né, uma calça jeans, um sapato, uma caixa de chocolate, mas a oração também é bom, é bom demais. Próxima! Nico, boa tarde, hoje vem a público para parabenizar e desejar muitas felicidades a nossa querida editora e a hora apresentadora do MG Record, Camila Oriol, o aniversário foi ontem, mas nunca é tarde pra desejar felicidades, nunca é tarde, sempre está em ordem, desejamos que essa data se repita por inúmeros anos, que ela tenha muita saúde e paz de espírito, ó, paz de espírito, a Dani tá gastando, o que é paz de espírito, Dani? Parabéns, Camila, Camila com K, Camila Oriol, tá aí a fotinha dela quando tava na apresentação do MG Record, né, Camila Oriol, felicidades e muitos júbilos, muitas conquistas na sua vida, querida Camila, próxima! Boa tarde, Nico, meu nome é João Vitor e todos os dias assisto seu jornal, está de parabéns! Obrigado, João Vitor, tamo junto! Próxima! Garota esperta, hein! Boa tarde, Nico, gosto mais do Balan Geral, assisto todos os dias, às vezes fico rindo sozinha dos gestos e como você faz dos acontecimentos, mesmo sendo insuportáveis, você transforma em humor, misericórdia! Mas esses de hoje eu não transformei, não, hoje foi difícil, né? É? O que é que é isso? Meu diretor informou, o senhor está no ar há 36 minutos e falou de nove tragédias! É, o diretor que me falou, aí esse aí não dá pra transformar em humor, não! É, infelizmente não! Obrigado por tudo, abraço! Renildo, um beijo pra você! Próxima! Por isso que eu falo no começo do jornal aqui, entretenimento na medida do possível, né? É! Fala, Nico, boa tarde, manda um abraço pra minha mãe, dona Cecília, sou o Edelvan, aqui do Recanto dos Sonhos, Recanto dos Sonhos, eu tenho amigos aí, hein! Um beijo pra turma do Recanto dos Sonhos! Olha lá, Iracide Matos, um beijo pra ela, um beijo pros meninos todos lá, meus amigos queridos lá no Recanto dos Sonhos! Nico, boa tarde! Ué, rapaz, essa foto é antiga! Não tem essa camisa mais? Só eu, País, parece comigo! É que fim de semana eu pentei o cabelo diferente, meu filho! Sabia, Lamonier? Esse aqui, de lado não, Lamonier, eu pentei diferente, ué! Isso aqui é um dia de sábado! Deixa eu ver onde é que foi isso aqui! A Ivanete, Nico, boa tarde, sou a Ivanete e essa é minha irmã! Eu adoro o seu programa e você quer nota mil! Eu também quero uma foto com você! Ela disse, parabéns pra você e toda a equipe! Venha tirar a foto! Onde é que a sua irmã me encontrou? Tô tentando achar onde é que é esse lugar, rapaz! Ela tava com um cabo de vassoura na mão ou é inchada, hein, Jarão? É uma vassoura, né? Não escreve inchada, não! Pai, isso aqui eu tô achando que era lá na universidade? Onde foi isso, hein? É, não tô achando, não! Acho que foi na universidade! Foi lá mesmo, na universidade, aqui, ó! A rampa que sobe lá, ó! Igual um caracol! Um beijo pra ela! Nó, tem um tempo que eu não uso essa camisa! Agora você me põe mais novo! Próxima! Boa tarde, Nico! Manda abraço pra minha mãe Maria, meu paizão Antônio, Canaã e Patinho que estão aqui de olho no Balanço Geral! Opa! Seu paizão! Alô, seu Antônio! Alô, dona Maria! Nós estamos juntos aí, hein? Um beijo pra Cleusa! Quando eu for aí no Canaã, eu tenho amigos lá! Alô, Adonias! É, a turma boa do Canaã! Eu quero tomar um cafezinho lá com eles! Café não! Já que aí Patinho que tem que ser almoço, né, Jarão? A gente sair daqui pra aquela distância pra tomar um café? Só almoço! É! Almoço e café da tarde!